Vamos continuar, parte 2 Vamos avançar um pouquinho mais também aqui no slide E olha só, como eu tinha falado para vocês Sobre os conflitos étnicos e territoriais Que afligiram também essa região Que está se libertando do domínio europeu Exemplos, aí o slide traz exemplos para vocês Como a independência do Punjab Onde os skins, grupo étnico Que pratica uma mistura de hinduísmo e islamismo Luta pela independência do Punjab No estado da Índia A luta da Cachimira Também existem disputas territoriais entre o Paquistão e a Índia Pela região da Cachimira, situada ao norte da Índia Com ameaça de conflito nuclear entre os dois países Olha só, né? Inclusive, observem uma coisa interessantíssima A Índia e Paquistão Basicamente vão se tornar a Índia e Paquistão no século XX Digamos assim, uma Índia e Paquistão E já tem armas nucleares De cara Nós temos aí, então, a influência de quem Aí arquitetando por trás Essa implantação de armas nucleares nessa região É o âmbito da Guerra Fria, viu, gente? É o espalhar do arsenal nuclear Pelo mundo, né? De Estados Unidos e União Soviética Isso é muito interessante observar também, tá? Aí a luta pela Cachimira Cachimira é esse território aí, pessoal, que está ao norte A gente muito escutou já falar em jornais, né? A luta aí pela região da Cachimira Que está ali espremida entre Paquistão, Índia e China Aí, ó, como vocês veem o mapa mais aguçado Mais com um zoom de mapa aí Com os países pós descolonização da África O que restou E aí vocês veem, por exemplo, ó Deixa eu pegar a canetinha para marcar para vocês A África, como vocês sabem Ela é cheia de dialetos locais Como vocês bem sabem Mas mesmo com seus muitos dialetos locais Essa África pós-colonização Ficou aí com os idiomas oficiais, né? Que no caso são os idiomas oficiais europeus, né, gente? Então nós temos aí, ó Grande parte do território africano Cuja língua oficial é o francês Então fala-se muito Fala-se francês É oficial, né? Temos as partes inglesas também As partes italianas Portuguesas, etc Contudo, no entanto, gente Mesmo com esses idiomas oficiais A África como um todo Jamais abandonou os seus dialetos locais, tá? Então, além dos idiomas oficiais Tem as centenas de milhares de dialetos locais Que se falam aí nesses países africanos Próximo aqui Algumas características gerais, né? Nós temos aí Como fruto desse processo De descolonização da África e da Ásia, gente A organização dos Estados africanos como um todo, né? Desde o começo da descolonização Os africanos procuraram dar um sentido comum à independência Com esse objetivo, realizaram em 1958 A primeira conferência dos Estados africanos E lançaram as bases da organização dos Estados africanos Que seria criada em 1966 E observem Tem princípios ideológicos dentro dessa organização Quais são as bases aí, ó O direito de autodeterminação dos povos E combate ao colonialismo Com uma boa dose de nacionalismo Com certeza, viu, gente? A necessidade de coragem dos Estados africanos É entre os Estados africanos Com um serviço de escola O que na área tem o pessoal Mesmo se está fazendo o universo do Brasil Que pra isso nunca aconteceu E a mão de meus pais africanos São famílias Que se preocupam São pessoas que se amassam Com o lado 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 A gente impôs Várias leis Que garantiam Seu domínio Sobre a população negra E aí nós temos A partir de 1948 Um fenômeno Que com certeza Alguns de vocês Em seus treinos Já utilizou Em alguns temas De redação Que é o apartheid Que passou a vigorar No país Dando origem A um regime De segregação Racial Que é a separação Entre brancos e negros A gente vai ver Que isso acontece Em outros lugares A gente vai ver Que isso acontece Também nos Estados Unidos E lá tem Os grandes combatentes Malcom X E Luther King E etc Mas em termos Proporcionais Gente Não existiu Um lugar Onde isso mais aconteceu De maneira tão ampla Quanto aconteceu Na África do Sul Onde nós vamos ter As leis Inclusive De segregação Onde os negros Não tinham direito A propriedade de terra Não tinham direitos Civis e políticos Não é? As crianças Eram educadas Em um tipo De educação A educação Banto Criado com A criação Banto Para os negros E nessa Criação Banto As crianças Inclusive Que frequentavam Apenas Essas escolas De negros Prestem Advogados Médicos Engenheiros E os negros Desde criança Já eram educados Na África do Sul Para serem empregados Domésticos Então Nas escolas De negros Eles aprendiam Entre outras coisas A lavar roupa Deixar a roupa branquinha Aprendiam A fazer serviços Domésticos Aprendiam A cultivar O cultivo Então você vê Que a educação Banto Dessa segregação No que diz respeito Aos negros Era uma educação Totalmente voltada A servir Apenas Para servir O homem branco Que vivia Lá na África do Sul Completo absurdo Né gente Mas vamos lá Uma separação Aí Imagens Que mostram Essa separação Brutal Entre negros E brancos Tudo tinha O pra negro E o pra branco Tá gente Baieiro pra negro Baieiro pra branco Bebedouro pra negro Bebedouro pra branco Ônibus pra negro Ônibus pra branco Na África do Sul A grande parte Da população negra Foi Digamos assim Exilada Dentro de um grande bairro Uma grande comunidade negra Né Ali nos Sudetos Da África do Sul Dentro do Apartheid Soweto O grande bairro negro Da África do Sul Soweto Uma grande favela Na verdade Essa imagem Da direita Gente É um grande Contraste Porque Ela é uma foto Mais recente Mas é uma foto Que remota O que resta Na África do Sul É o legado Dessa segregação Nacial Essa aí Divisão do Soweto Do bairro branco Divisão que é hoje Então você vê Colado ali O que é de branco E o que é de negros Isso é Quem foi a origineiro sabe que Não é um nome de Uma direção oficial Por mais que o Brasil não existisse Mas A gente faz essa foto E a gente vai ali Alguns lugares do Rio de Janeiro E você constata isso A gente tá na praia cubana E vai escrever o burro Enfim O que é de negros O que é de negros A gente faz essa foto A parte da Câmara Desenvolveu Desenvolveu A versão contra o CNA A versão dela Foi preso Passou aí Mais de 15 anos Na prisão Preso Por lutar Contra o fim Do Apartheid Na África do Sul Mas vão lá na internet Também pessoal Que façam filmes Esse processo Tem filme dela Que ressalta aí O filme do rugby Da África do Sul Tem filme que retrata mais A sua prisão Tem filme que retrata aí Enfim Filmes da Mandela Vai ser uma grande Bons filmes Vocês assistirem também Então foi o isolamento Do Diplomático do África do Sul O personagem do governo A partir da Câmara de 50 penas Viu gente Começou a separar a parte Em 90 Em 90 Foi eleito da prisão E em 94 Foi eleito O primeiro presidente negro Democraticamente eleito Da África A África portuguesa Nós temos aqui Para a Revolução dos Cravos Em 1964 Que é um movimento Que derrubou o governo De Marcelo Canto Sustituto de Salazar Na outra área Portugal Nós sabemos que o salazarismo Foi um grande movimento Portanto Parra-autoral Inclusive Essa aliança foi Logicamente um Interna-se-merical Então esse movimento Que é a Revolução dos Cravos Estabeleceu a democracia Em Portugal A luz do Paulo Márcio Foi fundamental Para a sua decisão A série da ditadura Não facilitou a independência O passamento dos estados Portugueses na África De uma plataforma armada Pós a Revolução dos Cravos Inclusive É um exemplo aí No Sambique Que conquistou a independência Apenas em 1975 Na frente de liberação De Moçambique Desculpa Na frente de resistência Nacional em Moçambique E aí Nós temos Um que era liderado Eduardo Goulart E Samuel Marchand De Aé Socialistas E resistência Nacional em Moçambique Faz a disposição Pela África No Sul Olha o socialismo E o antagonismo Entre socialismo Dentro da África Tá gente Aí a proposta É Eles dizem É subjetivo Não é estar Uma maneira diferente Da portuguesa É ver se é honesta Mas negros e não Brancos joelhos Subjetivo É a competência Completamente Ao poder Lá Com a sociedade Nova E benefícios Com a análise Nós vemos Que Não se baseia Em posições racistas Por que a dependência A cultura De todas as colonias Que deve ter Um governo independente De base popular E permitiu A permanência De todos Que se sentissem Mocentranos Inclusivos Antigos Colóns Portugueses Gente Outra coisa Importante Que é Estão Locos Onde A situação Afro-Azer De origem A várias Países Nações Estados Unidos No Soviético Esperavam Que esses países Alinhassem Essas blocos Mas a Índria A Intonésia Por exemplo Não se alinharam As pertences E aí Nós tivemos Em 1955 A presença de Bandung Alguns países Alinhassem Ficaram a margem Dos dois blocos Ficaram ali A margem Dos dois blocos São chamados blocos Não alinhados Eles não são nem Com os Estados Unidos De liberalismo Nem com o Socialismo Quando reuniu Os novos países África e Ásia E definiu os princípios Como o direito De autodeterminação Dos povos A condição Do comunalismo E da agregação social E a redução A divisão De dois blocos Antagônicos Então é uma galera Que está ali Nem socialista Naquela lista E entra tudo isso Aí eu digo pra vocês Os Estados Unidos Não quer uma vez De ontem Do lado Que nasce os povos E alinhados A força Tudo sim Mas um mundo Muito grande E eles estão Comunilados Na rua espacial Na rua magnetista Que não tinha Também não havia Para que isso fosse Em direção A todos os países Áfasiáticos Galera Alguma dúvida Até aqui? Não Não Não, professor Eu não Deixa eu Vou deixar até gravado Aqui também, pessoal Então O trabalhinho Que vocês vão fazer É para o dia 12 de junho A não ser que haja Alguma alteração Para mais posterior Mas a previsão É que para o dia 12 de junho Os grupos Que eu dividi aqui Ana Júlia E Andriere João Sanches Vão falar sobre O processo de emancipação De Angola Ana Luísa Carlos Gabriel E Giovana Junto com os outros Que vão incorporar Com vocês Que não tiveram presente Na aula Que podem ser incorporados Ao grupo Vão falar sobre o processo De emancipação de Ruanda Inclusive a guerra civil Samuel e Zara São os dois cabeças Que vão tratar do processo De emancipação De Moçambique E ainda tem um grupo extra Que pode ser formado Por pessoas que não estavam Na aula Ou até Junto com Alguém que esteja Que queira falar também Sobre isso Que vai falar sobre O processo Da África do Sul Da emancipação E do Apartheid Na África do Sul Grupos Vocês vão Incorporar mais pessoas Num grupo de vocês Vão pedir ajuda Vão preparar Ou um slide Ou um mapa conceitual Ou uma linha do tempo Enfim Qualquer coisa Que o grupo de vocês Possa projetar Aqui na nossa tela Compartilhar na tela Para nós Que vocês podem fazer também Daí Compartilhar na tela Para nós E fazer uma breve Explicação Para os colegas A respeito Dos seus temas Tá bom? E aí eu deixo livre Se vocês Preferirem gravar um vídeo Sobre o trabalho de vocês Também pode Pode fazer linha do tempo Pode fazer mapa conceitual Enfim Não precisa nem se reunir Para a distância mesmo Vocês vão se organizando Cada um faz determinada coisa Cada um executa uma etapa E daí vocês vão Construindo o trabalho de vocês Tá? Para que no dia 12 Nós possamos aí Apreciar a apresentação De vocês Alguma dúvida? Samuel? Professor Eu acho que O meu grupo Vai ter que diminuir um pouco Porque o Gabriel Ele é do nono ano Não é? O que o Gabriel tá fazendo aí? Ele já tá esperando a aula Eu achei que era Algum dos Gabriel Algum Gabriel do terceiro ano Gabriel Matia Gabriel Matia Isso, ele Não, e engraçado Gabriel Matia Tu tá aí? Engraçado que ele Ele entrou Deixou o nome dele aí E foi fazer outra coisa Tá, Giovana Risquei aqui Já o Gabriel Então os cabeças aí São Ana Luísa Carlos e você Professor Ele respondeu no chat Tá E aí Vocês são os cabeças E vocês vão Tá? Tá bom Sim, Gabriel Eu enviei Mas eu coloquei Inclusive lá o horário Nossa aula é 11h30, Gabriel Mas fica aí Já que tu tá aí Fica aí Entenderam aí, pessoal? Alguma coisa? Tudo tranquilo? Professor Eu só tenho uma dúvida Fala, Gabriel Tipo, a gente vai apresentar Durante uma chamada Isso Aí Tem como A gente Esperar um conteúdo aqui Se a gente não for Anfitrião? Aparece pra vocês aí embaixo Compartilhar a tela, não? Aparece Aparece Só que aparece Que só o anfitrião Pode compartilhar Assim, no meu Entendeu? É porque o professor Tem que ativar essa função Aí o senhor ativa E a gente consegue Ah, tá Entendi Eu ativo lá nas configurações, né? Isso Já vou trabalhar nisso Vou configurar Para que todos possam compartilhar, tá bom? Para que no dia Todo mundo possa compartilhar, tá bom? Tá bom, professor Fechou Combinado, então, pessoal Então eu vou fechar aqui E vou tomar café Para ter aula do nono ano Foi um prazer estar com vocês, tá? Até sexta-feira, viu? Na aula conjunta, viu? Até